Eu sou o Vlad Oliver, bom, como vocês estão vendo aqui a gente está com o Substance Painter aberto Ok, e nós vamos começar a última etapa do nosso Biolab Vejam só, eu estou voltando aqui na imagem referência do nosso amigo Eu estou no vídeo 88, cara, faltam dois O que ele pretende fazer são essas stamps aqui Então ele começa falando sobre elas e começa produzindo uma textura, uma textura básica Que será utilizada para o projeto, o final do nosso projeto para colocar os decals e as nossas estampas Bom, nós vamos começar com o Neil Vamos ver se, eu gostava que ele já está com tanto material pronto dele Open, gel, select Que eu nem sei dizer se nós temos algumas, as mesmas coisas Veja, eu vou pegar esse Atlas Plane aqui Ok E isto aqui deve ser, opa, aqui, muito bem Aqui estamos nós, vamos ver, alt Alt para colocar isso aqui de pé Bom, uma das coisas que eu não entendo, vou ser muito sincero com vocês Nosso amigo começa, ele busca o Plath Hold, como vocês estão vendo Faz a mesma coisa que eu acabo de fazer No entanto, ele vai colocar um material white e um material black, como vocês estão vendo E vai começar a fazer stamps Só que a minha pergunta é a seguinte Por que ele está fazendo stamps ortogonais em um ambiente não ortogonal? Então, essa é a minha primeira dúvida Acho que ele deveria, direto, ir no 2D only Porque isso aqui asseguraria, Alt, que o objeto estivesse de frente E isto vai impedir problemas com Eventuais problemas de deslize Porque, como vocês verão aqui Este objeto aqui, ele não está exatamente frontal E estas peças que ele está colocando aqui Já começam a apresentar defeitos Olha aqui, não está exatamente reto Enfim Então, isso é uma coisa que a gente deveria prestar atenção Antes de começar qualquer coisa Eu vou dar uma parada aqui para ver como é que é este processo aqui Bem, a primeira coisa que o nosso amigo faz aqui No Layer Base Color, deixa eu ver É, eu mesmo me perdi aqui, cara Onde é que está isso aqui? Ah, General Properties General Properties É, estou aqui É, como é o nome deste troço aqui? Ele vai apagar isto aqui Deixa eu ver Vai apagar Texture Settings Deixa eu ver isto aqui Oh, meu Deus Bem, vejam só Não me dei conta que ele vem aqui neste Texture Settings List E neste Default Material aqui Ele chama isto aqui de Atlas Default Material, né, cara? Default Material Atlas Atlas Underscore B Ok? Porque este será o nome Do nosso objeto a partir de agora Bom Feito isto, isto aqui é aquele esquema Que eu já mostrei para vocês A gente muda o nome do negócio aqui Vejam, o name agora é Atlas B Ok? Eu não vou precisar gerar bake, etc, etc O que eu vou precisar é gerar uma primeira Um primeiro material É, eu acho que é um fioleiro Mas vamos olhar novamente Bem, a primeira coisa que nosso amigo faz Como eu falei mesmo É vir aqui Eu estou achando estranho Que está pesado isto aqui Deixa eu ver como é que anda nosso É, 81, não está ruim não Bom A primeira coisa que nosso amigo faz É passar isto aqui para quase black Vejam Eu sempre digo a vocês Não façam black black Deixem um cantinho aqui Deixem acinzentar Que isto aqui é uma das coisas E a outra Se eu não me engano Roughness Ele sobe este roughness para 0.7 Algo em volta de 0.7 Ok? Isto aqui é a primeira coisa A última coisa Ele vai chamar isto aqui de black Ok? O que mais? A segunda coisa que ele vai fazer É um duplicate layer Ok? E vai chamar este layer de white Ok? White com A É dose para camelo Ninguém pediu isto White E, obviamente A cor deverá ser white Ok? Branco Bom Não, meu amigo Não vou ser cretino Aqui a cor de você Será branco Ok? Veja Estou deixando Pode deixar bem branco Porque isto aqui vai ser máscara Basicamente máscara Bom Por falar em máscara A gente vem aqui Add black mask Então, o que está acontecendo aqui? Vejam só Eu já vou dar um file Save as Isto aqui como Atlas Atlas B Atlas B Ok? Que é exatamente isto Do que se trata Ou seja Eu tenho Uma pintura preta Como base E tenho uma pintura branca Que não foi feita Porque a máscara Está mascarando tudo Ok? É o que temos até o momento Bem A primeira coisa Que o nosso amigo Emils Liger Vai fazer É um barcode Ok? Como é que se faz um barcode? Bom Acho que a gente começa Deixa eu ver Primeiro eu vou dar um alt aqui Vou aumentar isto aqui Isto aqui é a minha garantia Que está de frente Porque eu estou com O 2D Ok? Então a gente precisa Vir aqui Brushes Ele vai selecionar O Basic Hard Ok? E selecionando Basic Hard Basic Hard Aqui, né? Aqui Clicando aqui Basic Hard Eu estou com Basic Hard Vou colocar isto aqui Neste Alpha Aqui A gente vai selecionar Um Alpha Podemos selecioná-lo Por aqui E é este barcode Que eu vou usá-lo Bom Mais Size Aumenta um pouquinho Isto aqui E nós vamos Eu não sei qual é o tamanho Correto que ele usa Deixa eu ver Ah, inferno É É um pouco maior Isto aqui Um pouquinho maior Ele clica uma vez Aqui Tuf E outra vez Aqui Tuf E aqui Temos um barcode Este aqui Será o nosso Primeiro Stamp Ok? Vou aumentar um pouco Aqui para vocês Verem É isso aqui O segundo Stamp Que nosso amigo Vai fazer É este aqui Nós vamos procurar E vamos fazer A mesma coisa Que ele Ou seja Onde é que está O Stamp Eu estou com Objetos maiores Portanto O meu Stamp É este aqui Clico nele Aqui Ok? E o que ele faz Aqui? Eu vi que isto aqui Está praticamente Em 60 No entanto Este objeto Aqui Ele está com É Veja Eu tenho Strike Number Strike Number Está em volta De 10 E isto aqui Não é o Rate Não é o Stance É o tamanho Do objeto Aqui É Agora estou perdidão Aqui, né? É o Size Aqui Você precisa Reduzir isso aqui Para ter Vamos ver Como vocês Podem ver aqui Este objeto Aqui Desse tamanho Vamos diminuir Ele aqui Para ele Caber dentro Caspita O Size É isto aqui Então não é aqui Que é o meu Size Inferno Isto aqui Realmente Quando você chega Nesses Strokes Space É o Space Onde é que eu estou Aqui Eu preciso Reduzir Este negócio Aqui Stripe Number Stripe Number Eu não quero Em volta de 10 Está de bom tamanho O Band É quanto que você Entorta ele E o Height O Height Também não É quando Onde está o tamanho Dessa tralha Meu Alfa 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 Eu Vou ter problema Se Size Gitter Deixa eu ver Não Isto aqui é o Gitter Angle Caspita Eu não sei dizer Para vocês Bom Eu vou deixar isto aqui Assim Ah pronto Ele deixou quadrado Não sabia Bom Está de bom tamanho É isto aqui Só que está muito grande Vou dar um CTRL Z Isto aqui vai ser Por volta de 60 E acho que Eu estou com o meu O Size Vai ser por volta De 60 E este É Position Gitter Size Gitter Aqui Aumenta mais Isto aqui Deixa eu ver Cara Isto aqui é bem ferro Não sei como é Que ele fez Para fazer bonitinho Assim o dele O meu está feio Deixa eu ver Se eu reduzir isto aqui Ele continua do mesmo tamanho Vamos ver Cara 100 É Eu preciso fazer isto aqui De 100 Para ele ficar Mas com qual Position Gitter Deixa eu ver O que ele faz aqui Quando eu faço isto CTRL Z CTRL Z Aqui né Acho que é isto aqui Tuf Position Gitter Ele coloca isto aqui Bem fora do Já entendi Não é aqui Bom Não custa Sinceramente Não custa a gente Se ferrar né Fazer uma vez Para tentar entender O que está fazendo Basicamente Eu faria o seguinte O nosso amigo Ele Incorre no erro Novamente De fazer as coisas Todas muito juntinhas Vocês estão lembrados Que isso gera problema Para a gente né Bom Eu estou em 10.46 Vou parar por aqui Nós vamos fazer mais alguns Stamps Para vocês verem Tchau 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 Tchau